Prezados amiguitos, hoje eu saí de casa para fazer uma caminhada e prometi para mim mesmo, jurei para mim mesmo, vou sair numa boa, não vou gastar o resto do meu seguro-desemprego, apenas compararei um charutinho de qualidade duvidosa, faço minha caminhada e volto para casa. Aí passei na loja e falei, vou entrar e vou dar uma olhada, qual é o problema? Não sou viciado, não tenho nenhum problema, nenhuma adicção, é possível apenas observar e nada mais. Corto esse pensamento, 5 minutos depois eu estou na fila do caixa, balbuciando meu CPF enquanto digito a senha do meu cartão. Para comprar mais um, por si o carinhoso, por R$ 79,00. Muito bonitinho, né cara? Eu já tinha comprado esse verde que está aqui no fundo e um roxo. O roxo eu dei para minha mãe, porque o roxo tinha um logo que não... Pelo menos eu não vi no desenho, então não significa nada para mim. Esse eu vi no desenho esses dois e achei que valia a pena ter os na minha singela coleção, né? Fazendo parte dos brinquedinhos que eu mantenho na minha casa para me dar conforto e segurança emocional, psicológica, né? Mas é incrível, cara. Eu falei, porra, eu não consigo me controlar, é foda. Porque realmente esses bichos são muito bonitinhos. Inclusive pela internet eu vi um outro que é aquele, o Soneca, que tem uma lua, né? E uma cara de sono. O Soneca não tinha para vender ainda bem, né? Porque é mais fácil resistir pela internet, né? Do que ser obrigado, forçosamente, por força das circunstâncias, a gastar o resto do seu dinheiro em coisas que você não precisa. Mas é aquela velha história, eu passei no cartão de crédito, então eu pensei assim, porra, por que não comprar uma coisa com o dinheiro que eu não tenho Se eu vou, não vou poder pagar também no mês que vem, né? Então fica elas por elas, né? Vamos dizer assim. De certa maneira, há uma justiça poética no assunto. Quase é foda, cara. Eu tenho um problema. A verdade é que eu tenho um problema, né? Por não ter tido amor na infância, eu preciso suprir isso com objetos decorativos, né? Só queria um mamilo, um mamilo para chupar. Ninguém nunca me deu. Por isso, me tornei um meliante. Me tornei um párea da sociedade. Uma figura grotesca e inaceitável. Mas realmente ele é bonito, né, cara? Ele fascina com o seu narizinho do fambato de coração, a sua cara feliz. Fascina pela sua disciplina. Os seus carinhosos me dominam. Quem é que, aliás, quem é que se sente fascinado por uma disciplina? Não faz o menor sentido, né, cara? Tipo, porra, aquele fichário que você organizou de forma fascinante. Foi realmente fascinante. Bastante adequada. Aquela planilha onde o senhor colocou a barrinha de fora mais espessa, né? E as linhas por dentro mais fininhas. E os numerozinhos todos centralizados. Fascinante! Essa sua disciplina. Toda vez que eu vou fazer uma, como é que se diz, uma piadoca, né? Um gracejo sobre alguma coisa relativa ao trabalho, eu uso como exemplo planilhas, né? Mas eu confesso aos senhores que eu jamais fiz uma planilha em minha vida. Eu não tenho nem ideia de qual é o programa que se usa pra fazer planilhas. É o planilhator 2000? Ou planilhare, se for um programa italiano? Não faço ideia, né? A única tabela que eu fiz na minha vida foi uma colunia com o nome do aluno, outra com as notas, todas azuis, a colunia de faltas, todas suficientes para passar e uma outra coluna um pouco maior escrito aprovado. Pois eu jamais reprovei alguém, né? Professores de estudos sociais e moral e cívica não reprovam ninguém, não é isso? Abraços!